A polícia civil da cidade de Maringá, 9ª Subdivisão Policial, não brinque o serviço e mais uma vez derrubou o barraco de alguns elementos. A polícia investigando foi até uma residência na Vila Bosque, ali próximo ao Sesumar, e olha só o que ela encontrou na residência. Esses quatro veículos, três carros e essa motocicleta. A motocicleta, essa aqui ó, uma CBR 600RR, pensa numa moto bonita. Sonho de consumo de qualquer homem estava lá, só que estava sem placa, toda cabritosa, e os policiais que estavam no trabalho, os investigadores resolveram checar a situação dos veículos e acabou constatando que de fato os veículos são de procedência duvidosa, comprometida, e é claro, foram trazidos aqui para a nona ESDP e é mais um trabalho derrubado por parte da polícia civil aqui da cidade de Maringá. Doutor Osmir, tem mais informações a respeito desse trabalho de ontem para hoje, que resultou na recuperação desses quatro veículos aqui na cidade de Canção. Essa apreensão dessa motocicleta soma-se a outros veículos. Nesse semestre desse ano, nesse primeiro semestre, foram apreendidos mais de 80 veículos recuperados aqui na cidade de Maringá. Isso é fruto de uma ação intensiva, não só para coibir a receptação desses veículos, mas também os furtos e roubos, não só em Maringá, mas nos municípios da região. Nós esperamos aí, com o transcorrer das investigações, prender o restante da quadrilha que também já foi identificado. Tá certo, um preso, os outros sendo procurados aí, e é questão de tempo, portanto, para que o resto da quadrilha possa ser guardado, e é claro, uma maior tranquilidade para a comunidade de Maringá e também da região, porque não agem só em Maringá, agem aqui em outros lugares. O pessoal de Maringá trabalha, prende e dá alívio para toda a nossa região. Eu sou Ailton Machado, trabalhei com a imagem de Ailton Júnior para o Radar da Notícia.